E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e nesse vídeo, rapaziada, vamos então assistir mais um trailer de KOF 15, dessa vez revelando aí a Kula Diamond, né? E caras, fechando um time, né? Fechando um timezinho ali. O trailer é o 38 e vamos embora, gurizada, sem mais delongas, sem enrolar muito. Vamos ver como é que tá a bichinha, né? Kula Diamond E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ela mostra que tá zangada, tá braba com o K-Dash. Cenáriozinho bonito, né, cara? O K-Dash é só esse óculos dele aí que não tá com nada, mano. Podia ter uma transparência naquele óculos dele ali. Mas é detalhes, né, mano? E partindo pro gameplay dela. Acho que só tem uma coisa nova nesse gameplay aí. Um assoprinho dela padrão, né? Devolvendo magia. Aí um Tatsumaki ali de gelo. Bicuda. Isso aí, cara. Bonequinho de gelo. Ó, de neve, na verdade, né? Cara, esse NK quer complicar a vida dos jogadores. Que vai tá gente tocando aquele boneco de gelo nas guampas dos outros. Não tá na história. Meu pai. Mas, cara, tirando, né, brincadeiras à parte isso aí. Ficou bem legal a Kula, né? Não muda muito do 14. Mas... Ó a transparência do gelo, cara. Isso aí ficou muito bom. Realmente parece gelo, tá ligado? Diferente das outras magias, que é raios e coisa. Que é bem, fica bem artificial. O dela, ó. Parece gelo mesmo, ó. Os blocos que ela cria. Bem legal, gurizada. Bem legal. Combinho, ó. Possibilidades de combo. Nossa, um Tabeth nas orelha. E boneco de gelo em cima. Toma ali. Tu vê que ela cria o boneco de gelo, mas ainda tem um tempo, né? Que é pro oponente pensar no que vai fazer. Aí eu acho que demora um segundo ou dois pra cair. Depois que ela forma o bonequinho, né? Eu não sei se a intensidade do boneco de gelo varia com a intensidade, né? De força do golpe. Vamos supor, se faz num... Um soco fraco. Se a intensidade ali, a demora de queda do boneco de gelo muda. Eu não sei. Aí só no gameplay mesmo pra testar. Mas, caras. Tá sensacional. Tá... Tá de boa. Dentro dos padrões que a SNK já mostrou. Tá muito bom. Aí é cool, né, gurizada? A cool dispensa apresentação aí. Muita gente joga com ela. Aí... Cancelou. Sabia? Vamos ver o clímax dela. Prendeu. É, padrão, né? Mas, ó. Mas, ó. A transparência, cara. Ficou muito legal a transparência. Ó. E lá começou a contar hit, ó. Esplode. Cara, show de bola. Coolinha tá aí então, gurizada. Pra somar e formar time com o Crollman, né? O time Crollman. Deixa eu ver ali o logo da... Do time. Pra ver qual é que é. Não que importe, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Angel. Crollman. É o símbolo da Nests, né? E a cool então, cara. Formou o timezinho. Beleza. Mais um time. Contando aí no jogo. E, caras. Tá ficando interessante. Tá bem interessante o jogo. Quem testou a demo sabe. Deve ter alguns probleminhas que vai ser corrigido até o lançamento. Probleminhas de conexão, principalmente. Mas... Tende a ser um baita de um jogo, gurizada. Pra quem é fã, né? E é isso, gurizada. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal, né? Aí a nossa reação com a Coola. Certo. Temos bastante rostos, né? Conhecidos no jogo. É uma pena não ter o Takuma. É uma pena eles terem, né? Esse Nika... Enfim. Ter aposentado de o Takuma. Gosto muito dele. Ou pelo menos criasse um personagem novo, né? Que substituísse o Takuma. Um discípulo. Não sei, cara. Um discípulo do Ryo. Do Takuma mesmo. Que viesse a competir no torneio. Que, né? Que trouxesse a mecânica do Takuma, cara. E ia ser interessante. Mas... Isso aí é... É eu desabafando, cara. Eu queria muito o Takuma no jogo, mas não tem. Talvez, quem sabe, um DLC, né? Um... Sei lá. Mas é isso, gurizada. Essa é a Coola, então. Olha os bonecos de gelo. Vai ser o pesadelo de muita gente. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui! É, meu. Culinha. Culinha tá aí.